O pau? Pega ali. Eu pego. Chega aqui perto, aqui tem um outro. Toma mais um. Tem um carro? Você não tá esperto. Você não passou na prova. Aí, se você ficar preso no carro. E aí, como é que a gente ia sair agora? Tá vendo? Tem que aprender mais. Vou te ensinar mais as coisas. Tem que ficar na maldade já. Esperto. Tá vendo? Ensina uns negociarinhos. Kinder Joy? Joy. Esperto vai me dando um beijo que era o Kinder Joy. Somente... Tá certo, gente? Somente depois do almoço. Viu? Depois do almoço, você come o Kinder Joy. Pode ser? Fechado? Vai ser Joy. Joy. Tá, tá, tá. Tá, tá bom, tá. Como é que é? Você quer mais Kinder Joy? Gente, ele não quis nem saber do doce que tava dentro. Me pediu pra eu abrir, abrir. O doce, ele não quer saber. Ele só quer saber dos brinquedos. Aí, você falou o que agora? Quindê deu e o quê? Não, eu comei. É, você não quis comer. Você quer comprar outra? Comprar outra. Comprar outra. Ele acha que é brincadeira. Olha o preço que foi. 7... 7... 7... 7,90. Quindê dói de novo. Vai achar quindê dói de novo. Aqui, aqui, aqui. A mãe dele falou que ia tomar vacina e daqui a pouco ia pegar ele. Já tem mais três horas. Vai tomar vacina. Vai filmar lá? Gente, ele é Baby Polar. Tava comigo lá dentro assistindo desenho. Falou agora que queria vir pra cá pra fora. Tá com o quê? Meu Deus. Tá com fome já? Quer almoçar? Eu não tô entendendo, meu filho. O que esse menino tá falando? Um dia vai casar. Vai sim. E vai namorar. Não, primeiro você vai namorar. Né? Não. Não. Oxe, então você vai fazer o quê? Vai ficar, hein? Só ficar? Não. Nem ficar. Você quer casar? E namorar? Casar nem namorar? Não. Quero saber por que você é assim. Que não quer casar, não quer namorar. O que aconteceu? Você não vai casar, meu tio. O quê? Giovanna não te pega, viu? Não acho. Vale com isso. Você que falou que não quer casar. Agora bota eu no meio. Não. Você é solteiro, mas eu vou ser casado. Sempre casado. Tá vendo, mamãe? É, mamãe. É. Agora deixa eu te falar. Na próxima se comporta. Gente, ele tava me perturbando aqui já, velho. E esse menino vem mansinho. E sabe manipular as pessoas. Feito dar dois Kinder Joy a ele. Eu tava mandando eu comprar mais. Quanto eu comprei? Até a próxima, viu? Tchau. Tchau. Gente, agora eu vou almoçar na casa de um amigo. Que eu fiz amizade aqui pela internet mesmo. Hoje eu vou lá ver ele e ver se eu gravo algum vídeo com ele. Alguma coisa. E ele me chamou pra almoçar, né? Espero que esse almoço mesmo não seja uma coisa mangueada. Porque sabe o que eu reclamo, né? Se for uma coisa mangueada, eu reclamo. Eu acho que bastante gente já conhece ele, né? Porque ele grava bastante vídeo. Ele mora na Cidade Baixa, perto do Caminho de Areia. Aí tô indo pra lá agora.